Olá, psicos! Decidi trazer esse jogo que ele foi muito importante pra mim e pode ser que seja muito importante pra você também, que no caso é o Pokémon Hyper Emerald. Infelizmente, tá tudo, mas tudo em mandarim. E infelizmente, talvez se mantenha assim. Como esse jogo, ele fala muito da Rainbow Rocket, eu vou deixar algo semelhante a um arco-íris. Fechou! Aqui é aquela situação, como eu não tô entendendo nada... Nossa, mano, é os sprites! Ó, o Brenda tá diferentasso, tá maneirinho. Já amei. Acho que... é, tá diferente, mas eu achei que o Brenda tá muito mais diferente, cara. Então só bora. Nome? Ah, não preciso. Fechou! Aqui é aquela cena magnífica do início do jogo, onde estamos sonhando ou algo do tipo. Até hoje, eu não sei. Tem uns quatro Pokémon lendarão, inclusive tem um deus ali no meio. E pra completar, isso não é tudo. Que no caso aqui, tem os vilões, os maiores dos maiores vilões do jogo já estão aqui. Inclusive agora, até a Cíntia tá aqui, cara. Isso não é comum. Nosso rival aqui, se eu não me engano, esse aqui é o Blue. A Cíntia aqui. Esse aqui eu não sei quem é. Esse aqui é o Sylvie. Mano, eu tô achando que esse aqui é o Paul, mas acho que não é não. Olha isso, cara. Tá insano, tá insano, na moral. É, tá tocando a música do Boss? Eu vou lutar? Mas eu nem tenho Pokémon. Ah, beleza. Aqui tá outro protagonista. E aqui, é claro, mais um protagonista. E agora aqui, é que é a Trita, o Paranauê. Muito Pokémon lendário, cara. Mas muito. E a Rainbow Rocket tá exatamente ali em cima, tá vendo? Todos eles estão ali em cima. Inclusive, o Giovanni tá no meio. Olha isso, cara. É muito lindo, cara. É muito lindo. Eles me viram, mano. Caraca, eu vou tomar uma coça. Olha lá, agora todo mundo se junta, mano, pra batalhar contra eles. Que brabo. Não tinha isso, cara. Não tô de meme. Não tinha. E show. A partir daqui, o jogo realmente começou. São 7 horas da manhã. Não no jogo mesmo, mas são realmente 7 horas da manhã agora. O menu de treinador que vocês podem ver que mudou. E mudou bastante. Nossa manhã aí, ok. Aqui eu vou colocar... Ué, e isso? Ah, véi. Eu queria tanto saber, cara. Será que é fácil, médio e difícil? Eu vou botar o primeiro. Pronto. Nossa manhã aparece novamente. Nosso computador, temos alguma coisa? Poção. Ótimo. E agora a grande pergunta. Esse jogo vai ser uma série, Tio Psyco? Infelizmente, não. Aliás, talvez. Vai depender muito de vocês. Se vocês gostarem, se vocês curtirem. Posso sim estar trazendo uma série. E outra pergunta. Tio Psyco? Então por que você está trazendo esse jogo? Pois é. Pera, deixa eu só voltar aqui. Só pra confirmar uma parada. E... Ah, meio sempre apareceu aqui. Eu pensei que fosse do outro jogo. Caraca. O menor que parece é o Max, só que pequeno. Olha isso. Eu nem lembro do que eu estava falando. É, é ruim de ter Alzheimer. Ah, se esse jogo seria uma série ou não. Vai depender muito de vocês. E já tem essa série completíssima passando aí no card. Então caso você queira ver, caso você queira entender melhor a história. Porque ela não está em mandarim. Infelizmente, essa versão aqui, ela não vai sair pra inglês, nem português. Porque segundo o site, eles não conseguiram traduzir. No caso, Rei Pikachu, Luciano Fire, que é o cara, que é o brabo. Ele não conseguiu traduzir. Porque aparentemente tem uns arquivos que estão bloqueados, que ele não pode mexer. E, mano, é aquela situação. Você pode pegar todos os iniciais aqui. Todos, todos, todos mesmo. Se você mexer pro lado, você vai pra próxima geração. Vamos ver se vai até a de Sword Shield. Ó, já tá indo longe pra caraca, ó. Ih, foi. Que isso, mano. Foi, foi, foi sim, pô. Eu queria escolher o Gnipe, só que eu já escolhi ele da última vez. Vamos lançar um Cinderesse? Vamos lançar, vamos lançar. E quanto ao menu do nosso Pokémon. Padrão, ok. Nossa, diminuiu a habilidade dele, cara. A velocidade. Ih, ele veio com o Teco e a outra... Ah, esse aqui é o Growl. Ó, tá aprendendo mandarinha. E passamos dois levels. Ou seja, o negócio que colocamos lá, possivelmente, era mesmo a facilidade do jogo. A dificuldade, etc. Então, eu já coloquei pro jogo ficar fácil. Fui burro. E vocês sabiam que teve uma época que esse jogo, ele foi considerado um dos jogos mais difíceis de GBA. Era esse. E se eu não me engano, também tinha outro, chamado Teta Emeralds. No caso, quando eu zerei esse jogo aqui, me disseram, tipo, saco, joga Teta Emeralds. É muito, muito, muito mais difícil. E eu joguei esses dias, achei o jogo bem tranquilo. Outro jogo que vocês quiserem, eu também posso gravar, vai depender muito de vocês. E matando a curiosidade de vocês, o que foi que aconteceu comigo? Pois é. E ontem, eu simplesmente desapareci, brotei falando que tava mal. E realmente, teve uma explicação melhor pra vocês. O que foi que aconteceu? Foi bem bizarro. Porque como vocês sabem, aqui no canal, desde sempre, eu nunca parei de gravar. Eu já fiz cirurgia e gravei, mesmo no pós-cirurgia. Nem podia gravar, eu tava gravando. Já gravei com aquela doencinha lá que tem na pandemia, que eu não posso falar o nome, senão eu tomo strike. Gravei quando meu avô faleceu. Ou seja, eu sou praticamente inabalável. Agora, por que eu não consegui gravar ontem? Aconteceu alguma coisa? E a resposta é que eu acho que foi intoxicação alimentar. Eu fui dormir mal e acordei pior. Aí eu não consegui levantar da cama. Mas como recompensa, tá aí dois vídeos pra vocês. Esse e outro que vai sair mais tarde. Tanto que eu acordei bem cedinho, justamente pra gravar pra vocês. E voltando ao foco do jogo. Aqui já tem um Magikarp de level 16, moleque. Brinca. Mas eu acho que era só aquele. Real, era só aquele. E o Magikarp tava pelãozinho, pela metade do meu HP. Se eu não tivesse me distraído aqui, ó, upado. Se eu não tivesse me distraído, upando, conversando com vocês, certamente eu morreria pra Magikarp. Enquanto aqui, aquela batalha brava com ela. E ela veio no level normal, level padrão. Então o maior problema vai ser matar o Magikarp. Pois é, cara, o problema é o Magikarp. Engraçado, né? Fechou. Chegamos aqui. Vamos ter a gente aqui com esse rapaz. E pronto. Agora tem uns Pokebola. Será que eu posso pegar o inicial? Não, não posso pegar o inicial. Que triste. E se eu pegar uma Insigne e voltar? Ó, o Running Shoes. Eu queria muito ver como que o nosso personagem corre. Ah, tá maneirinho, ó. Até que tá maneirinho. Eu vi que é um Sprite novo. Então quando você tem um Sprite novo, é diferente. É bem complicado pra você refazer todos os movimentos dele. E eles refizeram. Quero ver ele também na bicicleta. Nossa, ficou maneiro, cara. Ficou bem maneiro. Olha isso, moleque. Caracas. O Red, o Gary e o... Esqueci o nome desse Pokémon. O inseto gigante é Buzz. Buzz alguma coisa. E ele foi embora. Ele não vai batalhar comigo. Não, não vai. Ótimo. Primeira evolução. Pois é, cara. Agora somos um coelho de agasalho. E eu me lembro também que nessa parte específica tinha um bosque. É um bosque que vinha bastante luta. Se eu não me engano, tinha até bubaçal aqui. Era um bosque bom. Caso você tenha começado com um Pokémon de fogo, é um bosque que você vai impar. Isso é um fato. Ah, se esse jogo tivesse em inglês, cara. Caraca. Opa. Ah, eu sabia que eu ia sair aqui. Sabia. Quando eu vi essa placa aqui, eu já pensei. Mano, se tiver aquele bosque, eu vou sair por aqui. Ainda tem mais coisa aqui no bosque. Se eu não me engano. Opa, tem um cara bugado ali. Se não me engano, a gente vai pegar Zemuvio ou algo do tipo. Esse cara deve aparecer na cutscene. Por isso que ele tá tiltadão ali. E por aqui, aparentemente, não dá pra eu ir pra local nenhum. Aqui dá, ó. Por aqui por cima já dá. Aqui tá o cara. O samurai. E, mano, eu não me lembro desse cara. Pelo menos, não deve aparecer mais vezes. Só aqui. Acho que ele aparece na liga também. Ah lá, um buraco de minhoca. Olha o careca aí que eu falei. Será que ele vai querer lutar? Não. Mas ele deve ter me dado o item. Eu me lembro que nessa parte a gente pegava os itens bem importantes. Só que não. Não peguei. É que você só vai descobrir o que tem naquela pokébola com o Fly. E se descobrir, ela tem isso. E vai admitir que esse jogo, ele é insano. É muito bom, cara. Muito bom. O nível de dificuldade dele, eu diria que é um nível acima da média. Não um radical red da vida. Fato. Mas ele é um jogo acima da média. Um novato conseguiria jogar? Sim. Mas eu não recomendaria começar por esse. E, por fim, saímos aqui. Mais uma moça querendo... Ó, os prates dela tá diferentão. Ah, droga, mano. Passei muito rápido. Show. Pokéboleta aqui. Assim que eu vi, já queria pegar essa pokébola. Eu nem sei o que era. Não aparece, não. Mas deve ser poção. Enquanto aqui... Pokébola. Opa. Agora aqui, vamos ajudar aquele rapazinho a pegar um pokémon. Nosso pai desse jogo não tá tão calvo assim. Por fim, brotou o Scott. Porém, o Scott nesse jogo tá um pouquinho mais gordinho. Aquela coisa, sempre que eu venho, sempre pego o Heatscale. Não acho que seja. Talvez seja outro item. Mas tudo bem. Opa, alguma coisa aconteceu. Professor Carvalho? Dá a Priula, moleque. Vou botar aqui sim. Vou botar aqui sim também. Pikachu de boné. É isso, mano. Pikachu de boné. Será que nesse jogo a experiência... Caraca, tem tanta coisa acontecendo. Mas isso aqui é normal pegar esse pokémon. É muito normal. É o Pikachu de boné, eu já não lembro. E eu ainda acho que ele veio a Damante. Eu acho que ele veio a Damante, cara. Será que tem experiência compartilhada? Vamos descobrir junto. É, o membro da equipe Aqua também brotou aqui querendo morrer. Pronto, caiu. E eu não consegui ver se tem experiência compartilhada. Mas caso não tenha, é só você mudar aqui, ó. Que deve ter. Olha lá, lá em cima tá escrito Easy. Realmente. Deixou o jogo mais fácil. Bom, eu acho que aqui tava a experiência. Já aqui eu não sei o que faz. Mas eu vou batalhar um pouquinho aqui. E vou ver se tá todo mundo ganhando experiência. Vou pelo menos upar pro level 19 com o nosso coelhinho. E aí a gente vê no que que dá. Bom, acho que eu não tô ganhando experiência não. Porque ninguém upou até agora. Só o nosso coelho. E o bichinho ali tá no level 5. Então já era pra eles terem upado. Então o que quer que seja a sua opção aqui, eu não sei o que é. Talvez seja aquele bagulho de 7. E se eu mudo aqui? Será que dá alguma coisa? Vou botar aqui, ó. É, eu acho que eu simplesmente me lasquei. Não tenho experiência compartilhada. Não deve ter ou eu não descobrir. Caso você descobriu, deixa nos comentários. Não vai só me ajudar, como também vai ajudar os nossos amiguinhos inscritos. E esse cara vai me dar um pokémon? Não, acho que não. Ele é muito ousadinha. Ele deve estar dando informação. E aqui ainda não podemos passar porque precisamos do cut. Se bem que vir pra cá pro lado dá sim. Mas o jogo foi esperto. O jogo mais no que eu faria isso. E chegamos na nova cidade. Dá pra ver que tem muita coisa diferente aqui. No caso, parece que são os gráficos que tá mudado. E realmente, cara. Eles mudaram a textura da cidade. A cidade ficou linda. Isso aqui é o ginásio? Ou é a escolinha? É a escolinha. E aí, meu bom? Como é que você tá, cara? Você pega o Quick Claw? Sempre pega o Quick Claw. Sentir a gente com esse idoso aqui. E show. Tentar derrubar a Roxane? Só que agora pra achar o ginásio... Será que ele tá diferentão? Não, tá a mesma coisa. Ah, tá de boa, pô. Opa. E tu é o Paul, cara? Tu é o Paul, né, não? É o Paul? Caraca, mano. Que maneiro. Vai morrer, Paul. Ah, aqui eu botei bagulho de set. Eu botei pra escolher se eu quero trocar de pokémon depois que eu vença uma batalha ou não. Asa que tá diferenciada, hein? E como que eu faria pra pegar aquela Pokébola? Ah, descobri. Caraca, eu sou muito brabo. Que TM é esse? Cara, deve ser falso swipe. Alguma coisa assim. Nem devo. Não faço ideia. Mas é alguma coisa dizendo de um de HP. E agora sim, batalharemos contra a Liri. Vamos ver se vai dar bom, se vai dar ruim. É que eu vou dar bicuda. É bicuda geral. Até então tá tranquilo, mas é muito óbvio que vai tá tranquilo. Ah, usei alguma coisa errada. É. Essa batalha aqui foi um pouquinho difícil. Batalha em dupla. Os carinhas eram tudo bem fraquinhos. Mas ainda assim, por ser batalha em dupla, eu tive um pouquinho de desvantagem. Porque como vocês sabem, eu sou muito mais do que péssimo em batalha em dupla, cara. Pode me colocar no livro de piores jogadores de batalha em dupla. Caso você queira me derrotar, só brota em batalha em dupla. Se você for iniciante, me chama pra uma batalha em dupla que você ganha. Então, fato. Eita, pela. Nossa, fica o anizinho ali em cima. Que brabo. Caraca, que brabo, que brabo, que brabo. Na moral. Curtir. É um detalhezinho, mas é um detalhezinho que faz toda a diferença pra mim. Faz muita diferença. Mano, aqui com o level cap a gente ia tomar. Tenho certeza. Mas a gente ia tomar. Ia ser um bagulho difícil. Eu tenho certeza, cara. Os pokémon que ela botou, são tudo pokémon calculado. Pokémon que ela sabe que você vai aparecer com tal pokémon. E ela já vai pegar direto na tua fraqueza. Confia, mano. Eu sei que é isso. Então, caso você queira jogar um jogo desafiador. Eis aqui uma versão cabulosa. Só que é aquilo. Naquela opção, onde aparece a dificuldade do jogo. Vou ver se eu mostro pra vocês agora. Se eu não me engano, foi exatamente no momento em que interagiu com o relógio. Essa aqui deve ser a opção mais difícil. Eu vou até salvar aqui e vou ver. Eu vou descobrir na opção. Beleza, olha só. Olha lá. Tá no hard. Imagina uma batalha no hard. Eu quero ver pelo menos um treinador. Olha, eu esqueci de mencionar que a casa da meia, ela tá muito bonitinha, cara. Eu realmente esqueci. É um detalhe muito lindo. E já vou lançar aquele Tosch. Espero que esteja com aquele... Ele não tá com aquele golpezinho que aumenta a velocidade. Que triste. E eu não vou nem saber qual que é o golpe que tá com ele. Olha o meu nome. Olha lá. O nome do meu bichinho. Brabão, né? É, aparentemente o Tosch, ele já aprendeu uma técnica muito boa que aumenta a velocidade dele. E ele já é rápido por si próprio. Então, ele pode ser muito bom. Aqui, se eu não me engano, tem o treinador de Magikarp. O Magikarp dele vai estar no level 16. Ou não. Agora não é difícil? Vamos ver. Ah, não tiro nada. Ah, pô. Vou morrer pra Magikarp. Vai estar me esclachando, pô. Então, aparentemente, nas batalhas comuns, não é tão difícil. Mas agora, quando você vai lutar contra a líder, aí a parada muda. Até porque eu tenho quase certeza que esse jogo vai ter level cap sim. Mas é só um achismo da minha parte.